Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. A aula de hoje é a aula de número 127, uma aula de linguagens. Nós vamos falar de um gênero textual bastante conhecido aqui no Nordeste, que é o Cordel. E o título de nossa aula de hoje é Cores em Cordel. Olha só que legal. E a Pró trouxe aqui para a nossa aula de hoje. Deixa eu mostrar para vocês. Só um minutinho. A Pró trouxe aqui para a nossa aula quatro cordéis para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui o primeiro. Esse aqui, ó. Deixa eu tentar. Aqui do mapa do Brasil, ó. Aqui do mapa do Brasil. Que tem, que na verdade ele não vai falar do mapa do Brasil. Fala dos presidentes, né? Que já foram aqui, que nós já tivemos no Brasil. Ó. Tem as fotos deles e é todo em cordel. Também tem esse aqui, ó. O lobo e o cordeiro. Ou contra a força não há um argumento. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O autor, né? Dos presidentes do Brasil é o Caxias, J. Caxias. Esse aqui é o Franklin Machado, né? O cordeiro dele. O nordestino. Esse aqui, ó. O povo lá do sertão, que foi feito por... O autor é Zé Francisco. E esse aqui... Deixa eu tentar mudar aqui o... aqui. É... Zelo ao meio ambiente de Ademar José de Araú. Certo? Então, nós temos aqui esses cordéis para ilustrar nossa aula de hoje. E aí eu quero saber de vocês. Vocês já leram algum cordel? Já viram alguma exposição de cordel, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir numa feira do livro. É... Nos anos anteriores, né? Ano de 2019. Acho que vocês já ainda eram da educação infantil, né? Teve a Feira do Livro aqui em Feira, a Flipes, né? Em que lá é feita a exposição de diversos cordéis. Vários autores a gente pode ver, pode comprar os cordéis deles. Alguns até dão de presente alguns cordéis, né? Para a gente conhecer o trabalho deles, né? E hoje a gente vai falar sobre esse gênero textual. Tão marcante aqui em nossa região nordeste, tá bom? Só para passar aqui o slide. Então, o que é uma literatura de cordel, Pró? A literatura de cordel é uma manifestação literária do interior do nordeste brasileiro. É um gênero literário feito em versos, né? Então, é... Como a Pró falou, é uma... É um gênero textual que ele marca, né? Ele já tem a marca registrada do nordeste brasileiro, né? Tanto teve uma novela, inclusive, que se chamava Cordel Encantado, né? Em que se passava aqui no nordeste, né? Contando sobre o cangaço, né? E a gente vê como esse tipo de gênero está tão ligado à nossa cultura, né? Então, aqui a Pró trouxe uma imagem de um cordel. E por que é que se chama Cordel Pró, né? Esse tipo de gênero? Porque ele, ó, é exposto dessa forma aqui, ó. Ele é exposto pendurado em uma corda, né? Então, aqui, ó, a pessoa, né? Que está expondo os cordéis coloca, ó, um atrás do outro, assim, penduradinho na corda. E aí o leitor chega, aprecia aquele cordel, né? Pode ler algum fragmento daquele cordel. Então, por isso que ele leva esse nome, né? Cordel, né? Vem de corda, né? São pendurados em um varal, tá bom? Ó, as capas, né? Desses folhetos, elas são tingidas em tons de verde e amarelo. Então, antigamente, eles pintavam, né? Essas capas com tintas verdes, bem clarinhas, verde, amarelo, rosa e azul. Atualmente, né? A gente não precisa mais tingir o papel. A gente já encontra folhas, né? Nesses tons. Então, geralmente, aqui não vai dar para vocês verem porque a luz está bem de frente. Mas esse daqui, ó, é um papel com rosa bem clarinho. Esse aqui, ó, já é um amarelo bem clarinho, né? Então, geralmente, os cordéis, eles levam essas cores, né? Em suas capas. E eles são ilustrados, geralmente, né? Com xilogradura. E o que é isso, Pró? A xilografura é um tipo de arte, ó, que é feita, né? É talhada, antigamente era talhada na madeira, né? E atualmente, a gente pode fazer, né? Essa xilografura usando, por exemplo, isopor, né? A gente pode fazer o desenho ali no isopor, passa a tinta e faz como se fosse um carimbo, né? Olha só a riqueza. Então, esse desenho aqui, ó, o autor, ele talhava, né? Ele ia riscando a madeira, né? Ele ia fazendo esse contorno do desenho na madeira, passava uma tinta e depois, ó, carimbava no papel. E aí ficava. Essas partes em preto é o que levava a tinta, né? As partes que são brancas é onde estava talhado, estava mais fundo, né? Na madeira e a tinta não tinha passado por ela, né? E aí fica esse trabalho em preto e branco, né? No vazado e no cheio, né? Então, a Pró trouxe um recorte de um cordel que é de um autor muito famoso, né? Do Nordeste Brasileiro, que é o Patativa do Açaré. Já ouviram falar nesse nome? Esse recorte desse cordel foi feito aqui, ó, do cordel que se chama A Triste Partida. Vamos ver o que ele fala? Olha só. Setembro passou. Com oitubro e novembro, já estamos em dezembro. Meu Deus, o que é de nós? Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Olha, vocês perceberam? Uma coisa, uma característica, deixa eu ativar a caneta mágica aqui, ó. Uma característica dos cordéis, né? É usarem palavras do dialeto, né? Do homem sertanejo, do homem do campo, né? Então, aqui, por exemplo, ó, oitubro, né? Então, o autor, ele usa palavras, né? Que são do linguajar do homem do campo, né? Falam com sotaque, como se fosse, né? Um sotaque mesmo daquele homem do campo. Outra coisa é interessante que a gente observa nos cordéis, são que eles, ó, rimam, né? Então, a gente vê aqui, ó, novembro rimando com dezembro, né? O que é de nós? Rima com fome feroz, né? Seco Nordeste, tá rimando com peste. Então, a gente vê que é o autor, né? Quem escreve o cordel, ele sempre faz uso de versos, né? Da prosa, da rima, pra dar, né? Uma sonoridade, né? Pra dar uma, uma, uma sonoridade, é o que ele tá falando daqueles versos, tá bom? No dia, né? 7 de junho, é comemorado aqui em Feira de Santana, o dia da literatura, né? O dia municipal da literatura de cordel, em homenagem ao cordelista Antônio Alves da Silva. Olha só que legal, né? Uma iniciativa de um vereador aqui do nosso município, em que ele criou essa data, né? O dia municipal da literatura de cordel, né? Então, é um dia em que os autores de cordel são convidados, né? Pra expor os cordéis deles, eles são homenageados pelas obras deles, a gente pode valorizar os autores antigos, né? Conhecer antigos, artistas novos, né? E aí é importante esse tipo de iniciativa. Por que trabalhar o cordel, né? Porque a partir dele a gente trabalha leitura, né? Oralidade, né? Vocês também podem conhecer um pouco mais da cultura da nossa região, né? Podem conhecer outras formas, outros gêneros textuais, né? Alguns cordéis, eles não são, não são apropriados para crianças, né? Então, a problema é que quando ela era criança, o meu avô gostava muito, né? De cordel, e aí ele tinha alguns cordéis que ele não me deixava ler, né? Ele falava, ó, leia esse, que é de criança, né? Tem uns que tem algumas palavras, que crianças não, não é adequado para crianças, né? Mas tem outros cordéis que são bem engraçados, divertidos, né? E que a gente pode aprender bastante coisa. Então, agora, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês esse livro, né? Cores em Cordel, que foi escrito por Maria Augusta de Medeiros e ilustrado por Gilberto Tomé, tá bom? Então, olhem a capa aí, né? Enquanto a própria procura aqui o livro, tá certo? Para compartilhar com vocês, cores em Cordel. Então, cores em Cordel, né? Então, aqui está o nosso livro, a prova é mostrar para vocês. Olha só, em cada capa, né? Em cada capa não, em cada folha, né? Ele vem trazendo cores, né? Então, aqui tem o cinzento, aí o nome cores, né? As cores primárias é vermelho, amarelo e azul. Lembram que a gente trabalhou as cores? São as primárias, são elas que dão origem a novas cores. Então, aqui, cadê? Ó, cinzento, cores primárias, que é o vermelho, amarelo e azul, certo? São as três primárias. Depois, ó, ele vem explicando, falando sobre o vermelho, falando sobre o amarelo, falando sobre o azul, ó. E aí, de novo, ele vem falando agora das outras cores. Lembram na aula que nós brincamos com a mistura de cores, em que a gente formou, né? O laranja misturando o amarelo com o vermelho, o verde misturando o azul com o amarelo, o lilás com o azul e o amarelo. Lembram que a gente fez as misturinhas de cores? E a gente foi formando novas cores, lembram? E aí a gente deu origem às cores secundárias, né? Que foram o laranja, o lilás e o verde. Quem lembra dessa aula? Se você não viu essa aula, volta lá, ó, na aula prática de mistura de cores. Aí você brinca lá com as cores, mistura à vontade e descobre, né, esse mundo novo de cores, tá bom? Então, a gente viu as cores primárias, as cores secundárias, ó, o verde, o laranja, o violeta, né? O roxo e aqui outras novas cores. Ó o tanto de cores, né? Que a gente vê já nessa roda aqui, nesse círculo. A gente vê um outro grupo, que agora é o grupo das cores terciárias, olha só. Aí a gente vê outras misturas se formando. Então a gente já vê a presença, ó, todas as cores. A gente vê o marrom, a gente vê o cinza, né? Todas as outras cores, tá certo? E agora a gente vai ler aqui, ó, sobre todas as outras cores. Tem todas as cores agora, tá bom? E aí, pra gente fazer a leitura, a gente vai fazer a leitura como se fosse de um cordel, né? Tá escrito aqui, ó, essa aqui e essa aqui. Vamos lá? Sobre todas as cores. A cor tem grande poder, recupera o desbotado. Pode tornar algo escuro ou bastante clareado. Fazer ficar novo de novo, o que parece estragado. Se eu quiser, na minha casa, ponho o branco na fachada. E posso pintar de azul a sua porta de entrada. Também de azul a janela, pra cor ficar turbinada. Às vezes, a cor contém algum significado. Facilita a nossa vida. Simplifica o complicado. Por isso, preste atenção ao que ficou acertado. No farol, na sinaleira, para a rua atravessar. Vermelho pede que pare. Amarelo pode espetar. E é o verde quem avisa que você pode passar. Se não houvesse mais cores e o preto não cobrisse, arara, pavão, tucano e qualquer um que surgisse, seriam como urubus, aos olhos de quem os visse. Mas, como estão disponíveis, para quem quiser fazer uso, importante é combiná-las, para não ficar confuso. Pode-se usar várias delas, sem que isso seja abuso. Quando chegar a primavera, parece até que pintores. Retocando a natureza, pintaram múltiplas flores. E convidam nossos olhos para uma festa de cores. As aves e as borboletas voando em bandos aos pares. Como se fossem sementes de cores soltas nos ares. Garantem mais suprimento de cor aos nossos olhares. A Pró leu mais pausadamente, para a Ione conseguir fazer a interpretação. Agora a Pró vai ler um pouco mais rápido, e a Ione pode dar uma pausa, que a Pró vai ler com mais entonação, para que, de fato, vocês percebam como é a leitura de Cordel, que é um pouco diferente da leitura de um livro comum. Tá bom? Então, olha só. A cor tem grande poder. Recupere o desbotado. Pode tornar algo escuro ou bastante clareado. Faz ficar novo de novo, o que parece ser estragado. Se eu quiser, na minha casa, ponho branco na fachada e posso pintar de azul a sua porta de entrada. Também de azul a janela, para a cor ficar combinada. Às vezes, a cor contém algum significado. Facilita a nossa vida, simplifica o complicado. Por isso, preste atenção ao que ficou acordado. No farol, na sinaleira, para a rua atravessar, vermelho pede que pare, amarelo para esperar, e é o verde que avisa que você pode passar. Se não houvesse mais cores e o preto tudo cobrisse, arara, pavão, um tucano e qualquer um que surgisse, seria como urubus, aos olhos de quinto visse. Mas, como estão disponíveis para quem quiser fazer uso, importante é combiná-las, para não ficar confuso. Pode-se usar várias delas, sem que isso seja abuso. Quando chegar a primavera, parece até que pintores retocam a natureza, pintaram múltiplas flores e convidam nossos olhos para uma festa de cores. As aves e as borboletas voando em bandos aos pais, como se fossem sementes de cores soltas nos ares. Garantem mais suprimento de cor aos nossos olhares. Viram como é, né? Tem todas as palavras, elas vão rimando, tem uma sonoridade, tem uma forma de declamar, né? E quando esses cordéis, quando é feito uma noite, um sarau, em que vários cordelistas, né? São as pessoas que declamam os cordéis, eles fazem essa leitura. É bem gostoso, porque a gente vai vendo a melodia, o sotaque, né? A rima que vai dando as palavras, né? Então, o livro, ele vai caminhando, ó. Ainda falta esse pedacinho. Vamos ler, Ione? Vamos ler esse pedacinho, ó. Para eu ler devagarzinho, tá bom? Já que agora vocês já perceberam como é feita a sonoridade da leitura de cordel. Olha só. Veja só o arco-íris, como brincando faz arte. Usa as suas sete cores, que com cuidado reparte. E transforma um céu chuvoso num espetáculo à parte. Vários frutos coloridos numa fruteira, num prato. São como belos modelos, cumprindo o prévio contrato. Feito natureza viva, posando para um retrato. Use a criatividade, escolha a cor preferida. Acrescente muitas outras, nenhuma deixe esquecida. E pinte junto com elas a história da sua vida. Olha que coisa linda, né? E aí ele vem falando, as cores neutras, o branco, o preto, né? E esse livro ele vem falando, explorando as cores através da literatura de cordel. E aí a Pró faz mais uma vez a vocês o convite para que vocês conheçam as literaturas de cordel. Na internet a gente encontra alguns, a Pró encontrou um. A Pró não vai ler com vocês porque ele é bem grandinho. Eu só vou mostrar aqui o nome desse cordel, que a Pró achou bem interessante, como a gente está trabalhando o Nordeste. A Pró achou um cordel que se chama ABC do Nordeste Flagelado. mas ele é muito grande porque é o ABC, né? Então vem, ó, começando com cada letra, ó, do alfabeto. Então aqui começa com A, com B e aí por diante. Tá certo? A Pró não vai ler todo com vocês, mas eu deixo esse convite para que vocês, primeiro, opa, deixa eu parar aqui, para que vocês explorem as cores, né? Como o cordel, ele faz esse convite, né? A gente viu as cores primárias, que deram origem às cores secundárias, e aí juntando elas a gente tem as cores terciárias, né? Então façam essa exploração das cores, né? Para que vocês conheçam e que vocês explorem, tá bom? A Pró vai aqui rapidamente abrir para a gente tentar explorar algo aqui na escrita, tá bom? Só um instante. Pronto. Lá no cordel, deixa eu só a Pró abrir aqui a pasta, tá bom? Pronto. Opa, deixa eu compartilhar com vocês. Lá no cordel, a gente viu, né, o primeiro que a gente viu das cores, a gente viu que tinha algumas rimas, não foi quem lembra das rimas, né? Vocês não vão conseguir lembrar de todas, mas a Pró vai colocar aqui alguns para a gente ir explorando junto, tá certo? Então assim, ó, na primeira estrofe fala, a cor tem grande poder, recupera o desbotado. Então a Pró vai escrever aqui, ó, des-bo-ado. Qual será a palavra, né, que vai rimar com essa palavra, desbotado? Vocês sabem o que é uma coisa desbotada? É que perdeu a cor, né, que não está com aquela cor tão forte, né, tão viva, né? Então ele fala, ó, pode tornar algo escuro ou bastante clareado, né? Então aqui a gente viu que ele usou, ó, clareado, né? E está rimando, ó, ado, deixa a Pró mudar a cor aqui para vocês verem. Pronto, ó, ado, rimando, ó, também. Receberam a rima? Outro, ó, faz ficar novo de novo, o que parece estragado. Então a gente percebe que não tem uma rima só, não. Ó, estragado. Diferente dos poemas, né? No cordel, a gente percebe que tem uma liberdade maior para fazer essas rimas, tá bom? Vamos ver outro. Outras rimas. Na segunda estrofe, fala assim, ó, Se eu quiser, na minha casa, ponho o branco na fachada e posso pintar de azul a sua porta de entrada. Quais foram aí as palavras que rimaram? Ó, fachada, rimando com entrada, ó. Então, fachada, qual é a parte que rima, ó? Ada e entrada. Então a gente percebe essas duas rimas. Ainda tem outra rima, ó. Também de azul a janela para a cor ficar combinada. Mais uma vez, rimando. Ó, combinada. Então a gente percebe que às vezes ele tem, ó, três palavras, né, que combinam, né, que fazem essa rima. Tá bom? Ó, combinada. Tá joia? Deixa eu ver aqui mais um. Pronto. Só mais um para a gente caminhar para o fim, ó. Às vezes, a cor contém algum significado. Facilita a nossa vida. Simplifica o complicado. Quais foram as rimas que vocês perceberam? Ó, significado. Tá rimando com que palavra? Botou o I aqui, ó. Significado. Tá rimando com complicado, né? Com coisas difíceis de resolver. Com complicado. Ó, rima aqui, ó. A do e o A do de novo. E no final, ó, por isso, preste atenção ao que ficou acertado. Qual é a palavra que tá rimando? Acertado, ó. Ó, o A do aqui de novo. E aí, você, percebendo, né, essas características, você pode tentar construir aí alguns estrofes, né, de um cordel, escolher um tema, né, pra você falar. Aqui, nesse caso, foram as cores. Então, você pode falar das cores, brinquedos, né? Você pode falar de pessoas, como nesse cordel aqui, ó, dos presidentes do Brasil, falar sobre pessoas, né, características deles. Você pode falar de pessoas famosas, desenhos animados, escolham aí um tema e vão pensando em palavras, ó, que rimem, né, que façam aí brincar com as palavras, né? Então, explorem esse gênero, né? Tentem ler aí, peçam algum adulto pra ler algum cordel pra vocês. procuram nas escolas aí que vocês estudam, se tem algum cordel lá na escola, né? Pergunte a Pró se ela tem, se ela consegue te emprestar algum cordel pra que vocês possam ler, fazer uma roda aí. Já pensou? Na sua sala de aula ou em casa, você fazer uma roda de cordel, né, e fazer um grande sarau e todo mundo apreciar os cordéis. Tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. E nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.